No próximo dia 25 de novembro é comemorado o dia nacional do doador voluntário de sangue. Com a pandemia, o número de doação caiu e o objetivo agora é conscientizar a população sobre a importância desse ato de amor e solidariedade. Em Brasília, uma carreata itinerante vai receber interessados em doar sangue. Ainda muito jovem, Diana Camila já tinha o desejo de ser doadora de sangue. Aos 18 anos, fez a primeira doação e desde então não parou. Eu sempre soube da importância da doação de sangue, só que eu não tinha o peso ideal. Então, quando eu atingi o peso ideal, eu tive a iniciativa de doar e sou doadora até hoje. Rodrigo viveu na prática a importância dessa doação. Em tratamento contra um câncer de medula óssea, ele precisou receber bolsas de sangue e de plaquetas. Eu tive linfoma de Hodgkin e precisei passar por um transplante de medula óssea. A minha condição de vida era que eu precisasse receber algumas bolsas de sangue até que minha medula funcionasse como de uma pessoa normal. Para incentivar a doação de sangue, o Hemocentro de Brasília está promovendo a Semana do Doador. Quem quiser doar, pode procurar a unidade fixa e também uma carreta itinerante. O veículo foi adaptado com equipamentos para receber o doador com toda a segurança. Se você também quiser doar, basta procurar um Hemocentro aí na sua cidade. Nos últimos anos, houve uma redução nas doações de sangue no país. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a queda foi de 15% em 2020, se comparado com 2019. No período de festas de fim de ano, os Hemocentros também registram uma diminuição no número de doadores. Mas a demanda por sangue aumenta. Você poder, com uma atitude, salvar quatro vidas é algo maravilhoso. É um ato de amor ao próximo, né? Esse ato de amor salvou a minha vida. E eu peço para que vocês doem sangue e doem plaquetas para que salvem a vida de outras pessoas. Eu só posso salvar uma pessoa que perdeu um volume expressivo de sangue se eu tiver à minha disposição no hospital um volume semelhante, um volume de sangue suficiente para salvar aquela vida.